Corumba Corumba destes meus sonhos E dos meus primeiros dias Ainda sinto o calor Como um raio de saudade Dentro do meu coração Os teus dias tão risonhos Tem pra mim tanta alegria Até a lua confugou Parece não ter vontade De deixar este torrão Corumba Eu quero ter Sobre o teu céu tão brilhante Feliz viver Corumba Eu quero ter Sobre o teu céu tão brilhante Feliz viver Vejo encantos primorosos Nas tuas verdes colinas Em tuas águas serenas No teu céu onde o cruzeiro Cintilante sempre está Em teus prados tão mimosos Marchetados de boninas Em tuas noites amenas Em teu luar tão fagueiro Tens encantos Corumba Corumba Eu quero ter Sobre o teu céu tão brilhante Feliz viver Corumba 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 Eu quero ter Corumba Sobre o teu céu tão brilhante Corumba 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 Feliz viver Feliz viver